Fala galera do Segredos do Mountain Bike, vídeo diferente aqui, estou no aeroporto aqui em Belo Horizonte, saí cedo, você que acompanha o Segredos do Mountain Bike, já até talvez no Stories presenciou ao vivo, eu perdi um voo, a estrada que liga a minha cidade, João Monlevade, sede da Copa Giros, prova agora dia 12 de novembro, vai lá, tá certo? A estrada que liga João Monlevade a Belo Horizonte, poxa, já vou aí complicar, atrapalhar você, te desanimar, é uma estrada que está em reforma, estão duplicando, estão tendo obra, e dependendo do momento ali, ela trava muito, eu resolvi sair cedaço à noite lá no Stories, dei um bom dia bem escuro lá pra galera, e o que acontece? Quero falar pra você hoje, sobre como prolongar, se é que é realmente isso, por exemplo, tem aí a Copa Giros, tem a prova do Bro, que inclusive vou estar lá em Ouro Preto, vai ser incrível, provavelmente vai ser fantástica a prova do Bro, e o que que rola? Muitas das vezes, né, o atleta precisa meio que prolongar, vamos dizer assim, a temporada, e muitos de vocês aí já estão, né, off-season, já estão fazendo até transição, tem gente começando base já pra 2018, então, o que que acontece? Uma dica pra quem ainda tá, né, empenhado, por exemplo, no desafio do Bro, que uma galera aqui eu sei que tá, é, qual que é uma dica pra você conseguir, né? Porque na fase competitiva, já faltam aí, então, duas semanas, né, 20 dias, mais ou menos, o que que rola? Nessa fase, o que é mais importante, é, os treinos, são os treinos de VO2, são os treinos de intensidade máxima, é treinar mesmo ali, o turbo, o nitro, é fase competitiva, então, vai uma dica poderosa pra você. O mais importante nessa fase é a intensidade, então, não tem nada errado se você, por exemplo, enxugar bem o volume, tá, não é hora mais, seu corpo já não tá aguentando, certamente, a cabeça às vezes tá melhor que o corpo, dependendo de quem você é aí, Mas o que que acontece? Faz muito sentido enxugar bastante o volume de treino e focar na intensidade, então, seus treinos, por exemplo, fora os intervalados, podem ser treinos bem, assim, vamos dizer assim, bem mais tranquilos, vamos dizer, essa é a palavra, tá? Nada de treinar três vezes forte na semana, é, tenta fazer dois treinos, treinos muito intensos, com intervalos aí, explorando o máximo, é, o teto, né, aproveitar que a gente tá no carro aqui, explorando o teto, é, vamos dizer assim, né, do seu esforço máximo. Esse é o momento de você dar o seu melhor, esse é o momento do ano, vamos dizer assim, pra você encerrar o ano com as suas melhores cargas, seus melhores volumes, seus maiores acúmulos, seus melhores números, tá entendendo? Esse é o momento, pra quem chegou até aqui, quem parou antes, tá, vai lá, vem na Copa Giros, vai na prova do Bro também, dá um alô pra galera, dá um rolê larga, a galera precisa entender e até amadurecer. Você, talvez, seja o seu caso, amadurecer, que tá tudo bem, tá, não tem nada de errado você largar, por exemplo, ah, já encerrei a temporada aí, depois do Brasil Ride, já encerrei a temporada, sei lá, depois da Copa Internacional, por exemplo, em agosto, é, não, teve a etapa, teve a etapa de São Paulo, né, então, não tem nada de errado você largar nessa prova, ô cidadão, ô cidadão, ô cidadão, ô cidadão, não tem problema nenhum você largar numa prova dessa e fazer o seu treino. Tá entendendo? De acordo, encaixado ali, no seu período do ano, é, o atleta brasileiro precisa desenvolver essa maturidade, né, e não ficar, né, com mimimi, com vergonhinha, ou então, cheio de desculpa, não tô treinando, não tô na, cara, não tô na fase competitiva, tô fazendo base, e vou largar aqui pra ver a galera, pra curtir também. Pode ser que sim, faz sentido pra você? Talvez faz, e se faz sentido, aproveita pra clicar aqui, curte, compartilha, é, tenho sentido muita falta de vocês, o tempo tá enxuto, tô embarcando agora pra, pro Piauí, né, lá em Teresina, palestrar no meu projeto médico de carreira pra jovens médicos, e é uma honra, né, lidar com pessoas tão especiais, né, mountain bikers e médicos, colegas de profissão, então, tô muito feliz embarcando aqui agora, cheguei cedo, é, tô com mais de uma hora de margem aqui, então é isso, resolvi gravar esse vídeo pra você, pra te recompensar, talvez aí, da falta, né, que a gente tá fazendo juntos, beleza? E se você viu até aqui, é, como prova, né, da nossa proximidade, e da sua entrega com segredos do mountain bike, é, coloca aqui embaixo, é, vou inventar uma hashtag, cara, ai, 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 agora deu branco na hashtag aqui, então, põe aí a hashtag que você quiser, e me sinaliza que você viu até o fim, tá certo? Ah, coloca essa hashtag aqui, ó, GoMama, cara, essa camisa aqui é de um grupo de empreendedores digitais, muito legal, então, coloca alguma dessas hashtags, dá pausa no vídeo e coloca alguma dessas hashtags que representam muito pra galera e pra mim também, o GoMama é uma história muito legal, like a boss, né, como chefe, vai pra cima e tá tudo bem, são hashtags que eu uso na minha vida, e é por isso que eu tô aqui, destino de coração, só compartilha e coloca a hashtag também, pra mim ter certeza que você realmente acompanha até o fim dos nossos vídeos, porque é muito importante o seu feedback, o seu compartilhamento, porque eu compartilho contigo o meu conhecimento, e é você que compartilha, que propaga isso, as redes sociais, na verdade, elas, cada dia, elas restringem mais, né, a propagação, vamos dizer assim, gratuita de mídia, então a mídia digital tá crescendo muito, e a gente precisa mostrar a nossa força, valeu galera, tchau, tchau!